Você é a nova proprietária do apartamento do Soreano, né? Isso. E o que você achou do sistema Minha Casa Minha Vida? Facilita bastante pra gente que não tem opção de pagar a visa. Facilita bastante. É? E você consegue comprar o apartamento só sozinha? Eu e meu nome. Olha, que legal. Muito bom. E o que você achou da construtora Mendes Dias? A gente recebe a gente muito bem. Tem que ter tudo certinho, facilita, tem os corretores que são muito simpáticos. O corretor que vendeu pra você, qual foi? André. Ah, o André. André, com a Genaína. Com a Genaína. Ótimo também. Me diz uma coisa pra mim. O que você está sentindo hoje? Eu estou muito feliz por essa conquista. Ah, tem explicação. Tem explicação, né? Aham. Fale o que você quiser falar agora. Agradeça quem você quer agradecer. Senta-se à vontade. Chora, pula, faz qualquer coisa. Queria agradecer primeiramente a Deus, aos meus pais, o meu noivo, que está comigo, e a todos os envolvidos. Ah, ótimo, ótimo. Parabéns, viu? Obrigada. Deus abençoe a tua vida, abençoada. Estoura o trem aí, vamos lá. Então agradeço a Deus muito, tá? A mamãe, ao noivo, manda um abraço pra ele, tá? Parabéns mesmo, estou muito feliz mesmo, tá? Deus abençoe a tua vida. E é abençoada, tenho certeza disso? E da mamãe também, tá bom? Dá licença. Obrigada. Parabéns, parabéns. Parabéns, mãe. Obrigada. Tô uma filha guerreira, guerreira. É exemplo, viu? É guerreira. É difícil hoje. Ela é jovem e tudo, e conquistar uma residência, uma casa. É muito importante isso. É o maior objetivo que o ser humano quer hoje, é onde morar. Não importa onde, é onde morar. É raro, é raro isso. Parabéns, Aline. Obrigada. Palma pra você, Deus abençoe. Tá bom? Obrigado.